Fala, pessoal, tudo bem? André Bona aqui em mais um vídeo no canal do BTG. E é um prazer estar com você aqui dividindo as minhas experiências e as minhas ideias aqui sobre finanças e investimentos e também sobre autoconhecimento. Hoje eu queria bater um papo com você da importância do autocontrole na administração financeira e também na tomada de decisão de investimentos. Como a gente já falou nos últimos vídeos, a gente falou muito, tem falado muito sobre o autoconhecimento e tem falado muito também sobre comportamento. Na verdade, esse autocontrole que a gente precisa ter na hora da tomada de decisão tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com se autoconhecer e tem muito a ver também com ter o comportamento adequado diante das situações reais que acontecem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente faz aqui um vídeo, quando a gente explica essas informações, troca essa ideia com você, a gente está falando de aspectos conceituais. E o comportamento que você vai ter é aquilo que vai utilizar esse aprendizado técnico comportamental que a gente está falando aqui em termos conceituais e vai trazer para a nossa realidade como que nós vamos executar esse conteúdo, esse conhecimento, esse comportamento, melhor dizendo, de uma maneira favorável ao nosso entendimento, aos nossos objetivos. Então, o autocontrole vai surgir sempre que eu tiver um processo de me conhecer bem e conduzir o meu comportamento para aquilo que seja mais favorável para mim. E isso é muito importante porque a gente tem alguns momentos no mercado que acontecem as crises. Então, você imagina, por exemplo, no começo da pandemia, onde as ações despegaram mais de 50%. Então, como você vai reagir diante de uma situação dessa se você não se conhece, você não conhece o seu perfil, você não conhece os seus objetivos e você não tem o comportamento adequado para lidar com essa crise? Então, observe que isso é muito importante também. Como lidar com isso, certo? Uma outra maneira que você pode pensar e que pode te ajudar em ter um bom comportamento em um autocontrole é você sempre ter os seus objetivos em mãos. Toda vez que você investe, você investe para realizar alguma coisa. Você tem um objetivo em mão. E é importante você sempre revisitar esses objetivos para se certificar que aquilo que você fez está condizente com os seus objetivos. Então, por exemplo, se eu faço um investimento vislumbrando um horizonte de 20, 30 anos, o que vai interferir se nos próximos seis meses o mercado tiver quedas e altas bruscas? Talvez nada. Então, quando a gente pega os objetivos para poder olhar e revisitá-los, analisá-los novamente e fala assim, poxa, o objetivo é esse aqui, então esse investimento faz sentido para esse objetivo. Isso me traz o conforto, o autocontrole e o comportamento da execução dentro daquilo que é o melhor para mim. Uma outra coisa que vai me ajudar é eu ter clareza nas premissas de investimento. Às vezes as pessoas falam assim para mim, André, eu comprei uma ação tal e essa ação caiu muito. O que eu devo fazer? Outras pessoas que compraram a mesma ação perguntam para mim, André, eu comprei a ação tal. As ações subiram muito. O que eu devo fazer? E outras pessoas fazem a outra pergunta que é, André, eu comprei a mesma ação tal e ela não subiu nem desceu. O que eu devo fazer? Então repare que em todos esses casos, o investidor tem dúvida. Se a ação sobe, ele tem dúvida. Se cai, ele tem dúvida. E se fica no lugar, ele também tem dúvida. Então não era para ter dúvida. Era para ter dúvida só em uma situação, não é verdade? Mas por que isso acontece? Porque às vezes a gente não tem a clareza da nossa escolha. A gente não sabe quais foram os motivos que nos levaram a escolher aquela ação. Então eu sempre digo que cada produto, cada investimento, está atrelado a um objetivo, a um motivo de investimento. Então por que eu escolhi aquela ação determinada lá? Ah, eu escolhi porque eu achava que a empresa ia crescer nos próximos anos, porque a empresa tem uma margem de lucro legal que me atende, que eu acho que faz sentido, porque ela tem uma dívida controlada e etc. Você tem aqueles motivos ali. Diante de uma queda do mercado, você vai lembrar dessas premissas que você atribui, vai falar, poxa, a ação caiu 50%. Ah, é? É. Mas deixa eu ver. Ah, ela continua com margens boas, ela continua com dívida equilibrada e ela continua com perspectiva de crescimento. Então não deveria fazer nada. Mantenho ela. Então repare que eu revisitar as premissas de investimento, eu entender qual foi o motivo que me levou a fazer um investimento, vai me dizer se de repente eu deveria pensar em deixá-lo ou continuar com ele. Se aquele motivo que me levou a escolher um investimento permanece, se ele continua existindo, então eu permaneço com o meu investimento. Se aquele motivo, por outro lado, deixou de existir, aí talvez eu possa ter que rever essa decisão. Mas o importante é eu ter clareza no motivo que me levou a escolha de cada um dos meus investimentos na minha carteira. E por fim, ter clareza na minha estratégia global. Como que eu divido os meus investimentos? Como que eu faço a seleção em percentuais daquilo que faz sentido na minha carteira ou não? Qual é a minha estratégia geral? Então isso também é importante, porque a estratégia de investimento não fala só de um produto que eu tenha, de um ativo que eu escolhi, mas sim da relação de todos esses ativos na minha carteira e qual é a estratégia ampla para essa tomada de decisão. Então se eu desenvolvo esse autocontrole, se eu me conheço e tenho um comportamento adequado, eu vou evitar, por exemplo, um giro desnecessário da minha carteira de investimentos, evitando muitos custos e impostos que no longo prazo poderiam me atrapalhar. Pense sempre nisso. O autocontrole vai vir do meu aprendizado técnico e do meu autoconhecimento, porque tudo isso vai desaguar num comportamento adequado que vai me ajudar nessa tomada de decisão. Beleza? Por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí